Hoje nós vamos falar sobre pimenta, principalmente a pimenta ardida. Essa é conhecida como a dedo de moça. Ganhei essa quantidade e nós vamos fazer a transformação dela. Essa aqui é a vermelha, dedo de moça, já vermelha, madura, né? Então aqui agora nós vamos fazer a transformação. Dá para fazer algumas coisas com essa pimenta em termos de conservas. Então vamos fazer a pimenta em conserva. Dá para fazer também ela batida, ela fica líquida, dá para fazer ela em pedaço. Dá para deixar com a semente, dá para deixar somente a pimenta que ela fica menos picante, sem a semente, a semente que é muito ardida. E agora com um detalhe. Sempre quando for mexer com pimenta, tomara cuidado por causa do ardume. Outra situação, as pimentas não passam pelo processo de aquecimento. Ela tem que ser trabalhada em natura. Então vamos iniciar esse processo. Bom, já temos a pimenta vermelha já cortada. Então agora nós vamos transportar ela para o vidro. Bom, aqui temos então a vermelha cortada em pedaços. Aqui é verde. As duas ardem basicamente igual. Apesar de estar verde, mas ela é muito picante. E agora nós vamos transformar essas outras em outras maneiras, em outros cortes. Outro jeito de fazer também é só cortar o cabinho. Então você pega essa pimenta, sempre tem que estar de boa qualidade, só cortar e já colocar no vidro. Então ela está com a semente e só está cortado o pequeno cabinho, o cabinho que tinha contato com a planta. Essa é uma nova forma de colocar dentro do vidro. Aí de forma inteira, ela está dentro do vidro. Então já temos a vermelha cortada em pedaço, a verde em pedaço e a pimenta verde, que é dentro de moça. Poderia ser madura também, colocada inteira só cortando o cabinho dela. E aqui temos a cebola cortada, tirou o talinho. Essa parte que ela fica acoplada na planta, cortamos no meio e tiramos a semente. É outra fórmula e que essa aqui não fica muito picante. Estamos agora com ele totalmente picado e sem a semente. Então a gente transporta depois ele para o vidro, para depois fazer o tempero. Então, essa também é uma fórmula que não fica tão picante. Dá para consumir ela tranquilamente. Eu estou fazendo uma fórmula aqui bem caseira, do meu uso. Mas tem outros aparatos, quando vai fazer a nível industrial, a nível comercial. Esse é apenas ilustrativo e de como fazer, de como proceder na casa de cada um de vocês. Aqui a vermelha cortada em pedaço, pedaço aqui inteira. Aqui cortada na metade, sem semente, aqui com semente. E aqui cortado em pedaços, fracionados em pequenos pedaços, sem semente. Bom, como a gente vai temperar isso aqui? Tem pessoas que usam água. Eu vou usar somente o sal. E depois o vinagre. Esse vai ser o tempero só. Sal e vinagre. Ele vai a gosto. A princípio está indo o sal. E posteriormente, o vinagre. Neste vermelho, eu vou colocar o vinagre vermelho, arrosado. Então, ele vai até preencher todo o espaço do vidro. E aqui já fica pronto. Depois eu vou deixar por uns dias, mas dá pra consumir em breve. Fica a critério de cada um. Já está enchendo. E esse aqui já está pronto. E a gente sempre conserva na geladeira. Já encheu. Vamos utilizar mais um só como referência. Esse é o branco. Que vai cair bem com a pimenta verde. Está completo. Bom, aqui nós temos a quantidade que restou das pimentas. E agora nós vamos transportar ela. Só cortei o cabinho dela. Nós vamos transportar ela agora pra dentro de um vidro. E fazer o tempero dele com sal e vinagre. Então, esse é o mais simples. Depois, se quiser fazer a transformação. É possível depois fazer esta transformação também. Depois cortar ou tirar a semente. Posteriormente, né? Mas, o processo inicial é esse e vários aspectos que dá pra ser trabalhado com as pimentas dedo de moça. E aqui está a quantidade restante. E aqui está a quantidade restante. E a quantidade que nós já trabalhamos ela. De diversas formas. Anteriormente já descritas e explicada passo a passo. Bom, aqui está a quantidade restante daquilo que ficou da pimenta da qual fizemos a limpeza e fizemos o transporte. Toda aquela pimenta gerou essa quantidade já nos vidros. Temos também já pronta uma pimenta da qual nós temos ela já preparada com vinagre e com sal. Mas também com a pimenta vermelha com a semente. Então, essa é bem ardida, bem picante. Serve para molhos, serve também para comer, mas essa é mais picante. E temos uma já preparada. Essa já é aquela que a gente consome no dia a dia. Essa foi batida no lentificador. Então, ela é aquela que nós utilizamos a pimenta. Colocamos tomate. Colocamos também orégano. Azeite de oliva extra virgem. Vai o sal. E vai o vinagre. Assim está aqui os molhos prontos já. Cada um do seu jeito, mas utilizando a pimenta como referência a matéria-prima principal. Um outro detalhe. De repente, tomamos a atitude de fazer o uso da pimenta. E não nos preparamos. De repente, fica aquele ardume na mão. Como limpar? Simplesmente adicionando o vinagre na mão. Ele já é o possível para limpar. Então, você pode passar uma, duas, três vezes o vinagre. Qualquer tipo de vinagre. E ele já faz a retirada desse ardume que fica no nosso uso com as mãos. Está bem mais posicionado. Então, temos o molho feito, batido. Temos a pimenta batida com semente. Pimenta verde, tudo dentro de moça, né? Essa aqui, a vermelha, feita em pedaços, com semente. A verde. Aqui ela está retirada. A semente cortada no meio. Aqui ela é picada, sem semente. Aqui ela é inteira com semente, só cortada aquele talinho de cima. Aqui temos a pimenta cortada e a verde, mas a dedo de moça com semente cortada, pequena, que faz par com essa aqui. E temos essa outra apenas retirada do cabinho e colocada diretamente no vidro com vinagre e sal. O exemplo dessa aqui é a mesma condição que fizemos. Estamos apenas finalizando este vídeo e postando de como pode utilizar a pimenta. Mas tem outros métodos a ser feito ainda, com outros temperos, colocando cenoura, colocando tomate, batendo em pedaços, fazendo cortes diferenciados. Mas aqui está um pouco do que podemos fazer com a pimenta no consumo do dia a dia. Esta é uma produção artesanal, sem fins lucrativos. Feito apenas para o consumo doméstico. Está gravando. Chegou o momento agora de fazer os testes. Aquelas outras pimentas foram feitas, elas estão mais picantes. E ela tem que passar por um momento para se adaptar e ficar mais bem curtida. Esta aqui já está pronta. Já é com vários elementos aqui trabalhados dentro dela. E ela está com tomate, está com a cebola, está com vários outros componentes. Temos o óleo, tem o sal. E agora o teste vai ser bem simples. Dá para comer com várias outras coisas. Um pouquinho picante. Mas pode comer com alimentação, com a torrada e com outros componentes. A todos, um abraço. Tudo de bom.